A você que curte as emoções do futebol, seja muito bem-vindo ao Baianão 2022 na tela da TVE. Direto da Arena Fonte Nova em Salvador, vamos acompanhar todos os detalhes desse jogo envolvendo as equipes do Bahia e do Barcelona. E você vai conferir tudo aqui pela TV em sinal digital disponível para 11 milhões de baianos. Imagens ao vivo da Arena da Copa do Mundo de 2014, Arena das Goleadas, a Fonte Nova, que volta a receber público num jogo em que o Bahia precisa e muito do triunfo diante da equipe do Barcelona. Só para situar o pessoal, o Bahia está fora do G4, o Barcelona está dentro do G4 e é claro, é um confronto direto que interessa e muito ao torcedor, não apenas do Bahia, mas também ao torcedor do Barcelona e de todas as equipes que estão ali, orbitando no meio ali, próximo, observando o jogo. Vai ter muito torcedor rubro-negro também acompanhando esse jogo, usando o Bahia só por causa da rivalidade. A gente vai estar aqui, eu ao lado do nosso super Elton Serra, para trazer todos os detalhes dessas emoções. E aí a imagem que está aqui na tela é uma imagem muito legal, as famílias aqui reunidas, os amigos também, muita gente. E é muito bom ter a volta desse público. E quem está acompanhando todos os detalhes ali à beira do gramado é a nossa repórter Juliana Lisboa. Seja bem-vinda, Juliana. Muito boa noite para você. Boa noite para você, Walter. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a TVE, para esse jogão de bola que vai acontecer logo mais entre Bahia e Barcelona aqui na Fonte Nova, com o público, Walter. É isso mesmo, o torcedor tricolor já está de volta aqui em Arena Fonte Nova. E eu estou olhando aqui, tem um público interessante, viu? O Bahia já tem o retorno de alguns jogadores importantes, como por exemplo o Lucas Mugni, está de volta. O Patrick também já foi incorporado ao elenco, que estava aí afastado por conta de Covid-19. Vamos ter estreia no time titular, daqui a pouquinho você vai falar mais sobre isso. E no Barcelona não teremos o Paulo Salles comandando a equipe, porque ele foi expulso na última partida. Walter? Juliana, que bom a gente poder ver a mamusca de volta ali, só para alegrar a galera, isso é muito legal. Vamos conferir como os times chegam para essa quarta rodada do Campeonato Baiano 2022. O tricolor vem para esse jogo pressionado. Em quatro jogos, apenas uma vitória. Na rodada anterior, ficou no empate com vitória por 1x1. O gol foi marcado por Rodalhega. O time ocupa a quinta posição na tabela. Já o Barcelona de Léus está empolgado. Nas duas últimas rodadas, conseguiu bons resultados. Ganhou do Atlético de Alagoinha, jogando no Carneirão por 1x0. E pelo mesmo placar, ganhou da Juazeirense. O time ocupa a terceira posição na tabela, com sete pontos ganhos. É, e hoje é uma noite de rodada dupla. E quem já traz aí a análise desse jogo, você está vendo aí na tela os jogos que marcam esta semana de muito futebol na tela da TV. Nós temos Bahia e Barcelona agora, às 7h15 da noite, na Arena Fonte Nova. Na sequência, às 9h30 da noite, com o nosso Rainan Peralva, Atlético e o NIRB. Na sequência, no sábado, teremos às 4h da tarde, Juazeirense e Doce Mel. E no domingo, também às 4h da tarde, a estreia de Ferreira. A frente do comando técnico do Vitória da Conquista, diante do time do Vitória. Já pedreira aí, mas vamos lá. E a rodada fecha na próxima quarta-feira, às 7h15 da noite, com o líder Jacuipense contra a equipe do Bahia de Feira. E é claro, a gente trouxe esse panorama dos jogos e já já a gente analisa, junto com o nosso Elton Serra aqui, todos os detalhes, as doenças em torno desse jogo entre Bahia e Barcelona. Vamos fazer uma rápida pausa e voltamos em instantes. TV é a casa do futebol baiano. Sonato Baiano, a bola rola na TV. Não, gente, atenção, atenção pessoal. Quando voltar, eu tenho que chamar a Elton, para a Elton analisar o... É, pô. Não ajude, né? Pois é. Se fosse assim... Era para ter feito essa análise, era para ele ter participado, depois do VT. Eu dei boa noite, a gente se cumprimentou aqui no ar, pô. Mas aí, depois do VT, é o momento mais apropriado para a Elton analisar, entendeu, irmão? Tá, depois a gente vai conversar com mais calma sobre isso. Mas a minha... Certo, irmão. A minha posição é, Juliana traz as informações, vem o VT e depois vem Elton para analisar, pô. Porque ele vai ter substância para ele falar, pô. Tá bom. Tudo jogo é um negócio diferente, viu, hein? Nunca se faz um negócio do mesmo jeito. Todos parece que está prendendo toda a transmissão, né? E são 46, velho. Na quadrilha de uma cesta, a última, vai ser de uma maneira diferente. Da primeira, da segunda, da terceira. Tranquilo, vamos lá. Vamos se concentrar aqui agora para tentar fazer o... Na volta eu faço o que então, Heber? Diga aí o que é que eu tenho que fazer. Estamos de volta com o Baianão 2022 na tela da TVE. Daqui a pouco, as emoções de Bahia e Barcelona na Arena Fontenova. Partida válida pela quinta rodada. Até peço desculpas, no bloco anterior eu falei quarta rodada. Eu ainda estou com a cabeça nas emoções da quarta rodada. Ainda mais que eu narrei o jogo do Doce Mel. O Doce Mel finalmente venceu. Mas a gente vai falar rapidamente, antes da gente chamar a Juliana, os times já estão se preparando aqui. Elton, diante dessas informações que a Juliana trouxe, a gente trouxe aquele panorama do pré-jogo. O que esperar dessa partida, já que o Bahia tem uma pressão enorme sobre as costas. Pois é, Walter. Boa noite para você, boa noite para quem está assistindo a gente. Seja bem-vindo mais uma vez à Casa do Futebol Baiano. Como você falou, já chegamos na metade da primeira fase do campeonato baiano. Que é quando os times já sabem o que vai almejar dentro da competição. Para o Bahia a gente sabe que a briga é para o G4. Para o Barcelona é importante pontuar, para aí sim começar a pensar em G4. Porque a princípio era uma briga para permanecer. Mas cresceu tanto no campeonato que já dá para sonhar com o semifinal. Muito bem, a gente está vendo aí as equipes chegando ao campo. A Juliana Lisboa está no campo e conversou com os técnicos. E a gente agora vai ver, nesse momento, a execução do hino nacional, hino ao 2 de julho. Boa noite de julho Brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia Até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos da comina Brasileiros, brasileiros, corações Música Música Tchau, tchau. 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 Walter. Muito bem, Juliana. Tchau, tchau. 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 Vamos para o início do confronto entre Bahia e Barcelona Está rolando a bola na Fonte Nova Seja bem-vindo às emoções desta partida que abre a quinta rodada da fase de classificação Numa quarta-feira com dois jogos com transmissão ao vivo da TVE A TVE escrevendo uma parte muito interessante, muito bacana da história da televisão Sendo a única emissora em televisão aberta, em TV aberta A transmitir 46 dos 51 jogos de uma competição estadual A primeira falta do jogo apontada, falta que favorece a equipe do Bahia em cima do Marcelo Cirino E me chama a atenção aqui Elton As palavras do auxiliar técnico Wellington Ribeiro Manter a mesma pegada dos outros jogos Ou seja, o Bahia vai ter complicações porque o Barcelona vai manter o mesmo padrão de jogo É, e a pegada dos outros jogos é essa aí que a gente está vendo O time que joga atrás e tenta buscar o contra-ataque Vem Rodaiega pelo meio A tentativa era ali de fazer o passe Acabou adiantando demais, perdeu O Barcelona tenta ligar o contra-ataque ali O que é o Baiano, vai para a disputa De cabeça, a tentativa do toque para chegar até o jogador da equipe de Ilhaos O Bahia recomeça todo o seu jogo Acionando o goleiro Danilo Fernandes Olha como adianta a marcação do Barcelona Deu certo, vai para cima da defesa Girou, tentou o passe pelo meio Antecipação ali do meio de campo para fazer o desarme Esse é Daniel Tentou o passe no meio com Rezende Não deu certo Olha o passe mais adiante A tentativa de cruzamento Chega ali, a zaga Luiz Otávio tranquilizando tudo Aliás, chama a atenção o tamanho do Luiz Otávio É quase o dobro do tamanho do goleiro Danilo Fernandes Vem o Bahia Esse é o lateral direito, o Jonathan Passe mais à frente Tentativa ali para o Raí Ele tenta se desvencilhar da marcação Ganha o arremesso manual É um detalhe para você, o lateral esquerdo O Arnold ali na marcação Do jogador do Bahia Raí, novamente acionado A tentativa de passe no meio Marcelo Cirino Faz o domínio Tentou o giro A marcação já estava em cima Esse é Vitinho Passe mais à frente Está valendo o jogo Jean Lucas na velocidade Tem total liberdade para fazer o cruzamento Ajeitou de cabeça A tentativa da finalização do Kelbaiano Perdeu o tempo da bola Mas também se ele pega ali De jeito Eu não sei como é que ia ficar a situação Do Danilo Fernandes É bom a gente ouvir torcida É muito legal A presença do torcedor Ainda que Restrito apenas 1.500 pessoas Por conta da determinação O governo do estado De restringir eventos A no máximo 1.500 pessoas Ou a 50% da capacidade do local Até a gente conseguir passar por essa curva Surpreendente de contaminações por Covid-19 Olha o lançamento do Bahia Chegará na velocidade do Raí Cruzamento Rodaí Pega pra fora Ele aplaude Ele sabe que o cruzamento foi na medida Ele chegou atrasado E perdeu um gol Que um centroavante Da qualidade dele Não costuma perder Acompanhe na repetição A chegada Por todos os detalhes Veja que o Raí levantou a cabeça Pra enxergar bem O posicionamento do Rodaí E com o pé esquerdo Ele acabou mais batendo na bola Com a Candela Do que com o pé Um susto pra defesa do Barcelona O time de Leos Vem trabalhando a bola Do meio de campo Guga Bom lançamento Que é o Baiano Lá na ponta Ele contra o lateral direito Jonathan Ele tenta ver a melhor opção Com tocar essa Pra fazer o toque O passe Porque tem dois marcadores em cima Ramírez O capitão do Barcelona Aciona Arnold Lá pela lateral esquerda Cruzamento Na primeira trave Subiu o zagueiro E afastou O rebote é do time de Leos Você viu ali o Mikeias De novo o Guga E o cruzamento Vai ficar mais fácil Pro goleiro Danilo Fernandes Walter As informações com Juliana Lisboa Você falava de Rodalega Ele no campeonato baiano Conseguiu marcar um gol O gol de empate do Bahia No Bavi Que ficou em 1 a 1 Agora No último jogo do Bahia Contra o Atlético de Alagoinhas No Carneirão Pela Copa do Nordeste Ele perdeu algumas oportunidades De estar precisando aí Se redimir Diante da torcida E no popular né Elton A gente fala assim No bom futebolista Está precisando botar o pé na forma Amigo É Ele até nos últimos jogos Está indo bem Nesse lance O cruzamento do Raí Ele fixou o pé no chão Ele não atacou a bola Ele deixou a bola tocar no pé Quando ele pisou na grama Foi o toque na bola E a bola acabou subindo Não foi parecido com o que fez O Marco Antônio No Bavi por exemplo Mas foi um lance Em que normalmente O Roda Liga com ritmo Ele faria né Mas acabou tomando A decisão técnica errada Mas é um Bahia Que já mesmo com o Barcelona Jogando com essas linhas baixas Já encontra espaço Ali pelos lados Para poder criar o seu jogo Você que é fluente em espanhol Me ajude amigo É Roda Liga Roda Liga Roda Liga Como é que é isso? Depende da região O colombiano fala Roda Liga Roda Liga Então estou indo bem né? Sim Muito bem Muito obrigado Se fosse espanhol Seria Roda Liga Se fosse Se fosse argentino Seria Roda Liga Mas no caso dele É Roda Liga Tá bom Aí Entendeu né pessoal? Depende da região Se fosse mexicano Ainda seria um outro nome Mas assim Roda Liga É do que seus sotaques Cada região tem o seu A Bahia mesmo Tem seus sotaques Seis minutos e meio Aproveitar para convidar Todo mundo Para participar Com a gente Através do nosso WhatsApp Vai pintar na tela Para você Aí as redes sociais Onde também você pode Interagir com a gente Fazendo perguntas Mandando seu alô Dizendo de onde você está Acompanhando o jogo Mas o nosso WhatsApp Vai pintar também na tela Para você E eu quero convidar você Torcedor do Bahia Do Barcelona Do Vitória Que está acompanhando o jogo Jocando aquela Uruca básica Em cima do arquirival Mande vídeo Grave o vídeo para a gente Deita o celular Bota no modo selfie Grave e manda para a gente Faça essa transmissão Ainda mais especial No intervalo A gente vai botar Toda a galera Para participar Aqui e fazer essa transmissão Ainda mais divertida Vem o Bahia Inversão do posicionamento Da bola Lá para a lateral direita Se apresenta Rezende William Maranhão Djalma E como bem disse o Elton O time do Barcelona Baixou as linhas defensivas Todo o time Recuado no campo de defesa Tudo para atrapalhar O adversário Veja como eles cercam E o Bahia vai trabalhando a bola De novo William Maranhão Se apresenta O Zagre Henrique Recebe de volta Vai curtindo Uma de armador Bola no meio Com o Daniel A tentativa de passe Marcelo Cirino Devolve para o Daniel Tem marcação em cima A bola era de novo Para o Marcelo Cirino Ele foi deslocado Ali Não sei se ele Acabou se confundindo Ali com o Rodaiega Os dois se enroscaram Mas o fato é que o Cirino Já está de pé Já está pedindo a bola de novo Está querendo o jogo E aí o Daniel Lançou a bola Ali no espaço vazio Enfim E facilitou a vida Do goleiro Dejair O Barcelona Que se junta O Colo Colo Como as duas equipes Que representam A cidade de Ilhéus Colo Colo Campeão baiano Em 2006 Naquela época Dirigido pelo técnico Ferreira Que vai estrear No final de semana A frente do comando técnico Do Vitória da Conquista E a gente desde já Torce Deseja aí Boa sorte para o Ferreira Boa sorte para o Vitória da Conquista Nesse recomeço Dentro da competição Vem o Bahia Com arremesso manual Ainda no campo de defesa Rodaiega Vem aqui para ajudar A tentativa ali pelo meio Rapaz O que que foi Que o Ramírez fez Ali com o Rodaiega Elton Serra Foi impressão minha Ou ele colocou a bola Entre as pernas Do atacante colombiano O Ramírez é um jogador Que de origem é meia Tem jogado como volante O segundo volante No Barcelona Passagens aí Pelo Paranaclube Mas A gente percebe Que é um time Que vai precisar Também Dele Olha aí A jogada Foi muito bem Ele jogando um pouco Mais atrás Justamente porque Como joga com linhas baixas O Barcelona Precisa dele A ir um pouco mais Perto dos zagueiros Para qualificar a saída Por isso ele joga Como volante Mas é um time Que vai tentar as bolas longas Como a gente está vendo agora Que não encaixaram ainda Nesses primeiros 10 minutos A gente vê o Barcelona Que nos dois jogos Que venceu Principalmente contra o Atlético Tentando desestabilizar O adversário Para aí sim Quando conquistar Esse espaço Tentar atacar E vencer o jogo Nos dois últimos jogos Foi assim Por isso o Bahia Com a posse da bola E tentando atacar E tendo a posse O tempo inteiro No campo ofensivo Se fizer o primeiro gol cedo Muda a história do jogo O Barcelona O Barcelona ainda Não experimentou Esse cenário De um time Que marca atrás E que consegue Defensivamente Ser muito sólido E passa realmente Com muita tranquilidade Nesse sentido Não experimentou ainda O jogo De sofrer um gol cedo É aí que a gente Vai tentar entender É isso que o Bahia Vai tentar fazer Nesse primeiro tempo Na tentativa do chute Ali do meio da praça A bola se perde Pela linha de fundo Na tentativa Do zagueiro Henrique TV A casa Do futebol Baiano Reposição de bola Do goleiro Dejaí Aproveitar Para mandar um abraço Para a galera Que já está acompanhando A transmissão Desde o pré-jogo Já estava ali Na carona Com o TVA Notícias Junto com a nossa Cris Cambuí Se informando de tudo E depois na sequência Já vem aqui Acompanhando com a gente Essa rodada dupla Nessa quarta-feira De muito futebol Aqui na tela da TV O Leno E a Valéria Que estão E o Teot Que estão no bairro Teotônio Vilela Em Ilhéus E esse O Wellington Em Canabrava Em Salvador O Val Menezes Em Alagoinhas E o Jailson Santana Também Em Alagoinhas Essa turma boa Está acompanhando A nossa transmissão Lembrando que Depois desse jogo Teremos Jogo direto Do estádio Antônio Carneiro Em Alagoinhas Nove e meia da noite Com o nosso Rainan Peralta Aí na tela Para você O nosso WhatsApp Grava o vídeo E manda para a gente Para a gente fazer Essa transmissão Ainda mais Especial Com a sua participação O goleiro De Jair É acionado Mais uma vez Bola lá na frente Subiu de cabeça Camisa 36 Almir Valter Dica Juliana Falar um pouquinho Ele pode sair Ele pode sair do jogo Vem o Barcelona Houve deslocamento Ali Foi ao chão O atacante Na sequência A bola sai pela linha De lateral Essa informação Essa informação que o Juliana trouxe é importante Porque é consequência do estilo de jogo do Barcelona Um time que joga de forma reativa O adversário fica mais com a bola Automaticamente é ele que vai tentar tomar a bola E se não toma a bola da maneira correta É falta E muitas vezes é falta para matar o jogo Para matar a jogada E acaba sendo realmente um time muito faltoso E com muitos cartões Rodaiega Abre bem o jogo Tem a passagem ali na lateral Na ponta Vai pintar o cruzamento A tentativa Acabou o campo O Arnold fez muito bem a proteção E a equipe do Barcelona Tem um tiro de meta para cobrar Aproveita e se inscreve no Youtube da TVE Lá você encontra conteúdos diversos Atualizados diariamente Aproveita e ativa o sininho Youtube.com.br TVE Bahia Com o sininho ativado Você vai receber todas as notificações Siga também a gente Nas nossas redes sociais Instagram, Facebook E Twitter No arroba TVE Bahia Detalhe para você O arremesso manual Que vai ser cobrado A favor do tricolor de aço Olha o meio Vestiu As cortes Vestiu Olha as cortes Vamos vamos Isso Vamos ver Vamos gente Marcha Olha o Bahia de novo Com o Marcelo Cirina A bola passou por ele Aí você vê no detalhe O goleiro Dejair Barcelona tenta sair na boa Do campo de defesa O Bahia cerca Diminui os espaços Torna ainda mais difícil A vida do time de Ilhéus Vai trocando passes Esse é Ramírez Vem o time de Ilhéus Pela lateral esquerda Esse aqui é o Baiano Se movimenta bastante Pinta ali a marcação O Arnando estava meio desligado Ali no lance Ele já poderia ter aproveitado Ali o rebote Melhor para o Bahia Vem pelo meio Com Daniel Abertura na outra ponta Com o Raí Rodaiega está ali Na entrada da grande área Pedindo a bola A tentativa do chute Rasteiro A bola se perde Pela linha de fundo Houve um desvio Aí você vê ali A movimentação do Guga Vitinho Experiente jogador Meia de armação Não houve desvio Foi um tiro de meta Que vai ser cobrado Agora pelo DJ Você está vendo O detalhe ali A bola do Baianão Eu tenho que trazer Uma informação valiosíssima Muito legal Muito bacana Que a gente tem o orgulho Aqui de falar A respeito De uma campanha Que foi feita Pela Federação Baiana De Futebol Que abriu um concurso Para eleger o nome Da bola do nosso Baianão 2022 E é muito legal Saber que a galera Interagiu bastante Era muito fácil De ganhar O comentário Mais curtido pela galera Ganharia o sorteio E levaria uma bola Oficial para casa E o vencedor Foi Adriano Miranda E o mais bacana Foi a sugestão dele Do nome Para a bola do Baianão Que é super especial O nome da bola do Baianão É Quitéria Isso mesmo Em homenagem A Maria Quitéria Que fez história Na luta Pela independência Pela independência Joga por dentro Joga por dentro E o Rai Nascimento aberto Essa variação Para o 4-4-2 Com o Marcelo Cirino Sendo o segundo atacante E o Djalma Tendo muita liberdade Para jogar pelo lado esquerdo Vem o Baianão A chegada de outro jogador Completas Acima do número Olha a tentativa do Marcelo Cirino Tentou o chute logo de cara Almir Foi deslocado ali Pelo defensor do Bahia Falta que favorece O Barcelona Aproveitar para mandar Um abraço Para o Ivo Aragão Está em Feira de Santana O Val Em Santo Estevão O Milton No caminho de areia Em Salvador O Jorge O Jesus E o Jorginho Em Irecê A Keila e o Júnior Em Águas Claras Também na capital baiana O Mazinho em Itaparica E o Edilson Rocha E o Rosalvinho em Beribau Todo mundo ligado com a gente Participando através do nosso WhatsApp Aproveito e reforço com você Grava o vídeo De onde você estiver Com quem você estiver Acompanhando essa rodada dupla do Baianão Manda para a gente no intervalo Você vai fazer essa transmissão Ainda mais especial Com a sua participação Vem o Barcelona Vai girando Você está ouvindo ali O auxiliar técnico Wellington Ribeiro Pedindo para girar a bola Por enquanto O Arnold vai trazendo ali Da esquerda para a intermediária Interceptação feita pela zaga O passe era para o Rodaiega Tanto ele quanto o Marcelo Cirino São os dois únicos homens Do Bahia no campo de ataque 19 minutos Olha que lançamento Ao mim Já está sendo apontado ali O impedimento O primeiro do jogo Pelo assistente Alessandro Matos Ali que ostenta o símbolo da FIFA Aí um detalhe para você Na imagem Da nossa câmera Você percebe que o Almir Está um pouco à frente Da linha defensiva O Bahia baixou um pouco as linhas Para atrair o Barcelona E ter espaço para contra-atacar Só que com essa aproximação Das linhas O Barcelona fica impedido De jogar nessas bolas longas Menos espaço Lógico Isso vai acontecer E aí quando há esse deslocamento Se não for uma linha bem coordenada O jogador pode ficar em posição legal Na última linha E tentar finalizar Não foi o que aconteceu agora Com o Almir Mas parece que não deu muito certo não O Barcelona voltou A jogar um pouco mais atrás O Bahia vai ter que ter paciência Rodar um pouco a bola Para encontrar espaço Na defesa do adversário Vamos lá Chegada Do Bahia Daniel Busca o jogo pelo meio Aí ficou meio sem ter opção Jonathan Passe para o Daniel A bola chega Olha que lançamento Passe sutil Indicação Da Daniela Coutinho Apontando o impedimento Do ataque do Bahia Estamos com 20 minutos E aí Por esse ângulo Não fica nenhuma dúvida E olha que a zaga Ainda estava ligada No ângulo Tentou fazer A interceptação Ali do passe Aconteceu alguma coisa ali? Tá um cisco No olho do Jonathan O Rai Nascimento Tava assoprando ali Nunca aconteceu com vocês? Já, já Tá um cisco no olho Você pede seu filho assoprar E tal Foi o que aconteceu ali Provavelmente com o Jonathan É, porque da forma Como parecia A gente já tá tão acostumado Em ver o árbitro Parar o jogo Pra dar aqueles Vários silvos do apito Pra ir dar uma dura No treinador A gente já imaginou Tá certo Tá certo o Jonathan É uma rodada dupla Se movimenta o Bahia Passe mais à frente Daniel Encontra o Marcelo Cilino Caindo pela esquerda Com liberdade Agora que chega a marcação A tentativa do passe Era na devolução Pro Daniel Não deu certo Zaga do NIRB Atenta E aí fica a bronca Destruindo o Paulo Salles Como bem disse a nossa Juliana Lisboa No início da transmissão O Paulo Salles Foi Está suspenso Foi expulso No último jogo Por isso que não está No ponto de reservas Orientando a equipe A gente segue acompanhando Já vamos caminhando Para os 24 minutos Desse primeiro tempo Segue o 0 a 0 E como se diz No linguajar popular Do futebol É jogo de ataque Contra defesa Barcelona que não é bobo Está ali Esperando A espreita Adianta a marcação De vez em quando Aperta aqui Morde acolá E aí vê Situações como essa Na passagem Do lateral esquerdo De Jaume Houve um toque sutil Do Vitinho Que estava ajudando Na marcação Falta apontada Pelo árbitro Ele está pedindo A critéria Cobrança de falta Expectativa Na fonte nova Aí você vê no detalhe A critéria Como ficou Passa a ser chamada A bola do Baianão Nós temos ali O Daniel E o Djalma Para a cobrança Dessa falta Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, seis jogadores Do Bahia Na grande área Bola na primeira Trave Pintou o corte Barcelona tenta sair Rapidamente com o Arnold Traz o jogo Para o meio Recebeu ali a carga Na marcação Ficou reclamando de falta O Bahia recupera a posse Já tenta aproveitar A dupla de zaga Já se manda Volta para o setor defensivo Abre os braços Jonathan Pede alguém Para se aproximar E é forçado A recuar o jogo Djalma Daniel mais uma vez Passe de Henrique Vem o Bahia Pelo menos tentava ali Há um congestionamento De jogadores do Barcelona Que dificulta E muito A vida ali De quem vai pelo meio O corredor central do campo Está super congestionado Vitinho reclama ali De uma possível falta E a gente segue Acompanhando o jogo Esse um detalhe Para você É o Ramírez Capitão da equipe Do Barcelona Marabá Dejaí Devolve para o Marabá O Barcelona faz A ligação direta Sobe a zaga O Luiz Otávio Tem quase 3 metros De altura Ele ganha todas Ali no espaço aéreo Marcelo Sinino Está pegando O ritmo de jogo Passe mais à frente Cruzamento Rasteiro Era para o Rodaiega Arnold ajudando Na marcação E na saída De bom Alô Vitinho É deslocado Falta que favorece A equipe Do Barcelona Torcedor Torcedor tricolor Tudo sobre o esquadrão Está no aplicativo Sócio Digital É de graça E passa os jogos Na internet Baixe o QR Code Que está aparecendo No canto da sua tela E curta essa experiência Oferecida pelo seu time De paixão 27 minutos 0 a 0 Na fonte nova Alguns torcedores Já se manifestam Impacientes E segue o Barcelona Não tem pressa Não é afobado E como bem disse O nosso Elton Serra Vai trabalhar sempre assim Nessa postura Mais defensiva São 27 minutos De jogo Onde o Barcelona Suporta a pressão Do Bahia Mas também tem muito Do Bahia Não impor essa intensidade Na fase Na parte mais decisiva Do campo Onde se aproxima Ali da grande área Entre os volantes E a linha defensiva A primeira linha Dos zagueiros E dos laterais Do Barcelona É um time que Não se movimenta Com a intensidade necessária Para abrir um espaço Na defesa E por isso Até o Marcelo Serino Tenta chutar Da entrada da área A gente já viu O Daniel também Voltar um pouco mais Atrás Para buscar o jogo Para fazer com que O Rai Nascimento E o Marcelo Serino Encostem no Roda Liga E aí os laterais Façam a ultrapassagem Mas isso precisa acontecer Com mais intensidade A movimentação Precisa maior A gente vê a rotação Que o Bahia sai Do campo de defesa Tá vendo? É nesse momento Do jogo Que precisa acelerar Vem Daniel Bom passo para o Roda Liga Tentou se desvencilhar Na marcação Perdeu o tempo da bola Foi ao chão Reclamou falta Segue o jogo Mandando um abraço especial Para Gilvan Que está em Alagoinhas Ligado Coladinho com a TVE Aguardando o Carcará Que é o jogo Na sequência desse Que você está acompanhando Aqui com a gente Vai ter a narração Do nosso Rainan Peralva Valeu Gilvan Valeu a galera Participando O Lalo Que está em Conceição Do Coité O Durval Rodrigues Em Bom Jesus Dos Pobres O Luciano Em Catu O João Nilson Em Conceição Do Jacuípe A Paula E a Paloma Carvalhal Que estão acompanhando O jogo O Romilson De Cabaceiras Do Paraguaçu Lucas Em Camaçari E o Juninho No Setor Cere Mussurunga Todo mundo ligado Com a gente aqui No Baianão 2022 Vem o Bahia Mais uma vez Abertura na esquerda Bem de Jauma Aciona Daniel Olha que bom passe Marcelo Cirilo Bateu Dejaí Faz a defesa Marcelo Cirilo Num chute perigoso Dominou No giro Já foi finalizando Vamos caminhando Para os 30 minutos Segue o 0x0 O Bahia vai Batendo na tecla E vendo o Barcelona Respondendo assim Que é o Baiano Parte pra cima Do lateral Chegou na linha de fundo Vai tentar cruzar Limpou bem a jogada Recuou Olha o Arnold Chegando com perigo A batida Gol E que bonito gol Do Barcelona A Arnold camisa 6 Num belíssimo chute Olha ele aí no detalhe A comemoração dos jogadores Da equipe de Lheus Que bonito chute E ele se ajoelha humildemente Para agradecer Olha a finalização Ele viu que tinha espaço Mandou a bomba O Danilo Fernandes Se esticou todo Para tentar impedir o gol E não conseguiu O Elton Serra Já tinha analisado Já tinha dado O caminho Que poderia ser o jogo Do Barcelona E a equipe de Lheus Chega ao primeiro gol Tira o primeiro zero Do placar Aqui na Fonte Nova Zero para o Bahia Um para o Barcelona Bola longa Acelerada em cima Do Kelbaiano O Kelbaiano e o Almi São os jogadores de ataque Mas o Kelbaiano É o que mais se movimenta E aí Foi pra cima do Jonathan E a recomposição do Bahia A recomposição defensiva Assim como é A saída da defesa Pro ataque Muito lenta Deu o tempo do Arnold Chegar Se posicionar Receber do Kelbaiano E finalizar pro gol O Camarones aí Fazendo o seu primeiro gol Com a camisa do Barcelona E é como você falou Walter Era um lance desenhado O Bahia muito lento Um time que não consegue Nem atacar Nem se defender Com velocidade Se recompor com velocidade O Barcelona se aproveitou Muito bem Porque o Baiano Serviu bem o Arnold Pra abrir o placar Olha a chegada de Rodaí E a possibilidade Da finalização A bola tá caprichosamente Sem querer ter um Um romance Com o Rodaíga Tá difícil O relacionamento Entre ele e Quitéria Walter Diga Juliana Walter Se de um lado A comissão técnica Do Barcelona Comemorou muito Esse gol Do outro lado Na torcida Na arquibancada Os torcedores Os torcedores já puxaram Gritos Contrários ao presidente Do Bahia Belintano Dizendo que o clube Não precisa dele Vem o Barcelona De novo Luiz Otávio Dá um chutão O jogador do Barcelona Tentou fazer o corte de cabeça Era o Kaique Que tava no lance Acabou cedendo Um arremesso manual E o Bahia ganhou Uma progressão No ataque Meio que involuntária Porque a bola Acabou espirrando Ali do setor defensivo E a zaga do Barcelona Deu esse presente Em um arremesso manual 32 minutos Momento delicado Do esquadrão de aço No jogo Vai perdendo por 1 a 0 Torcedores Impacientes Na arquibancada Da Fonte Nova E o time Vem trabalhando a bola No campo de ataque Passe ali na ponta Tentou o domínio Vai fazer o giro Era o esforço Do Raí E vem a zaga do Bahia Trabalhando a bola De novo o Bahia Passa ali com o Marcelo Cirino Foi desarmado O jogo não para Só no gol que teve Vitinho O gol me protege É deslocado E recebe a falta TV A casa do futebol Baiano Você está vendo aí Na repetição A falta Na chegada Do lateral esquerdo De Jaume Você viu o semblante De poucos amigos Ali do técnico Guto Ferreira Vem o Barcelona Tentando sair do campo De defesa Eu imagino Se com 0x0 O time do Barcelona Estava bem precavido Na defesa Agora com 1x0 Eles certamente Vão reforçar Essa preocupação Tática É só que eles estão Encontrando facilidade Para sair do campo De defesa Já vê o Barcelona Até se arriscando Um pouco mais Mesmo com 1x0 É um time que Começou espaçado Depois se fechou Muito bem Tirou aí Os espaços do Bahia O Bahia não teve a intensidade Para poder abrir Esses espaços Encaixou um contra-ataque Conseguiu fazer o gol E a gente já percebe Quando recupera a bola Um time com mais tranquilidade O gol deu tranquilidade Para a equipe do Barcelona Vai você Olha a tentativa do Rodaíego Chute de novo Para fora TV A casa Do futebol Baiano Elton Se você quiser Completar alguma linha De raciocínio Fica à vontade Tranquilo Segue o jogo É isso mesmo É isso mesmo Veja aí Faz a reposição de bola Bola mais à frente De cabeça Subiu o zagueiro ali Fez o desarme Arnold Disputa intensa ali No círculo central Melhor para o Bahia Daniel Passe curtinho 2-1 1-2 E o Bahia vem chegando São três jogadores Contra cinco do Barcelona Tentativa Deja aí primeiro Aparece Já liga rapidinho Com o Vitinho É bem aquilo Que o Elton Estava falando Há poucos instantes Veja como O Barcelona Vai trabalhando a bola Quando sentiu Que o contra-ataque Não seria Com aquele espaço Que teve em outras Ocasiões O Barcelona Volta para o campo De defesa E vai trabalhando a bola Ramirez É forçado a recuar Esse é o goleiro Dejaí Atenção você Que assiste a TVE No próximo dia 17 Tem estreia aqui É o Bem Bahia Que vai trazer O panorama cultural De todo o estado Bem Bahia Toda quinta Dez da noite Com reapresentação Na sexta Às sete da noite E domingo Às seis e meia da noite Imperdível Pra você Djalma Ficou meio Sem opção E aí chama O zagueirão Luiz Otávio Olha que lançamento A tentativa A intenção Foi ótima A bola Que foi esticada Demais TVE A casa Do futebol Baiano Vem Daniel A tentativa Do passe Interceptação Feita ali Pela zaga De novo Daniel De fora da área Riscou Chute E a bola Passa Ali por cima Do gol Aí você vê no detalhe O camisa 10 Elton Eu percebo Que as bolas Do Bahia Obrigatoriamente Passam Pelos pés Do camisa 10 Mas nem sempre Ele consegue Dar segmento Ao lance E tem passado Mais pelo camisa 3 O Luiz Otávio Aliás nos últimos jogos Tem sido assim O Luiz Otávio Dando lançamento Para os jogadores De frente O Bahia Com pouco recurso O Guto Ferreira Reclamou Que já Em outras palavras Reclamou Que o Bahia Não tem um articulador Que precisa De um meia De articulação Porque o Daniel Não é esse jogador Vai você Chegada do Rodaiega Por baixo Pintou o corte O Arnold Está com moral De calcanhar Esculhambou O Arnold Pode completar E aí a gente vê Um Bahia Muito espaçado O que é espaçado Jogadores muito distantes Uns dos outros E essa distância Faz com que o adversário Tenha espaço Para tocar a bola Olha o espaço Que tem o time do Barcelona Para progredir É um time Que não está jogando Compactado Nem sem a bola Nem com ela E com ela É fundamental Até para poder abrir O espaço Na defesa do adversário Vem Vitinho Pela direita Cruzamento A finalização Apareceu ali O que é o baiano Meio que no susto Acabou finalizando E mandando para fora Você estudante Conta agora Com uma novidade Para o seu aprendizado É a TV Educa Bahia Que oferece muito conhecimento 24 horas por dia Todos os dias da semana Ficou curioso? Pois é A sintonia é coladinha com a TV Aprimore seus estudos E quanto mais O conhecimento é compartilhado Mais oportunidades A gente pode ter A TV Educa Bahia É para você Se você quiser Você também pode acompanhar Nesse endereço Na internet EducaBahia.ba.gov.br Vem o Bahia de novo Você acompanha por todos os detalhes O esforço E agora está sentindo muito Me parece Uma distensão muscular Quando você se estica demais Para impedir algo E aí acaba Forçando demais a musculatura Acho que é um pouco ali Na coluna O choque também Com a grama É uma música aí Revoltada Assim como grande parte Da torcida do Bahia Está revoltada Nesse início de temporada Do Bahia Aliás Desde a temporada passada Temporada Que teve o título Do Nordeste Mas que foi Um segundo semestre Horroroso Desastruz Acabou sendo rebaixado Mas é especial Para o Dejaí Revelado inclusive No Fazendão Revelado nas categorias De base do Bahia Teve a oportunidade De jogar No sub-20 E relacionado Algumas vezes Para o time principal Enfrentar o ex-clube Também claro É muito especial 40 minutos Segue zero Para o Bahia Um para o Barcelona Aí 40 minutos A bola vai ser colocada ali Mas antes disso Tem uma dura ali Do Emerson Ricardo Andrade Agora sim Vamos para o jogo Bola levantada Subiu a zaga Afastou Parcialmente O rebote continua Com o Bahia Só que vai ter que Recomeçar todo o seu jogo Veja onde é que está O Djalma Dando apoio ali Na defesa Para evitar possíveis sustos Num contra-ataque Do Barcelona Luiz Otávio Aciona William Aranhão Rodaiega De primeira Tenta ligar ali Com o Jonathan A bola vai passando Pelos pés Tricolores Djalma Parte para cima ali Da marcação Viu que estava Muito congestionado Nem o Daniel Estava tendo espaço De novo Luiz Otávio Capitão tricolor Agora sim Daniel Tem condição De trabalhar bem Essa bola Faz uma inversão Dela lá Para a ponta direita Chega Jonathan Marcação dobra Para cima dele Ainda assim Consegue um espaço Raí Faz o domínio Rodaiega E Marcelo Cirino Na entrada da grande área Pedindo a bola Vem o zagueirão Toque sutil Abriu bem Djalma Pode pintar o cruzamento É o que faz Bola levantada Na segunda trave Arnold de cabeça Almir E a bola sai ali Pela linha lateral Arremesso manual Que favorece a equipe Do Barcelona TVE A casa Do futebol Baiano Vamos caminhando Para os 42 minutos Situação delicada Do Bahia na partida Você já viu ali Nos detalhes O semblante De insatisfação Dos torcedores Do Bahia Jean Lucas Vai girando Vai girando Você está ouvindo ali O Wellington Ribeiro Dizendo Vai girando Vai girando Chega Arnold Colado com ele Está ali O que é o Baiano Bola recuada Ramires Veja que ele prende A bola Olha Tenta enxergar O jogo E o Barcelona Vai gastando O tempo Dejaí Para cima Do Marcelo Sinino Que é isso Dejaí Olha a lentidão Do Bahia Não faz pressão O time está perdendo Por 1 a 0 42 no primeiro tempo Quase está ganhando Não faz pressão No adversário O Barcelona Faz a sua progressão Da defesa Para o ataque Com muita tranquilidade E o Bahia Só mata a jogada Com falta Você falou aí Algumas vezes O Daniel Sem opção O Daniel volta Para buscar o jogo Se ninguém encostar Para fazer uma tabela Ele vai voltar Para o zagueiro Vai tentar inverter Para o lateral Tentar achar Um passe Do outro lado Para achar De qualquer maneira O adversário congestionado É um Bahia Pobre de ideias É um time Que não consegue Produzir Absolutamente nada Nesse primeiro tempo A não ser Nas bolas longas E nos chutes De fora da área Por isso o Barcelona É melhor O time que consegue Com muita tranquilidade Administrar um resultado Até agora E vai trabalhando a bola Lá na ponta esquerda Que é o Baiano Ele junto com O Arnold Essa dupla aí Causa terror Na defesa Tricolor Olha o que é o Baiano Vai fazendo fila Na defesa Na chegada Na finalização Tentou um passe Chega a zaga Tricolor Cara eu vou te dizer Um negócio Eu não estou torcendo Para ninguém aqui Estou narrando o jogo Mas só pela jogada Do que é o Baiano Ele merecia Uma finalização decente Mesmo que o Danilo Fernandes pegasse Mesmo que a bola Fosse para fora Só pela jogada Pela fila que ele fez Na defesa do Bahia Walter Diga Juliana Tiremos dois Já cresce Vamos até 47 Os 1500 Torcedores do Bahia Estão se manifestando Nas arquibancadas Vendo o time Como disse O nosso Elton Serra A frase que talvez Melhor classifique A pobreza mental É uma equipe Pobre de ideias Daniel tenta Abrir o jogo Mandando um abraço Para a Sandra Cristina Que está em Pernambueste Torcendo para o Barcelona O Ailton O Ailton em caixa d'água Aí a indicação dos dois minutos de acréscimo Mandando um abraço Para Valzinho Em cações Ligado na TVE O Denilson Da Sapucai É o bairro Lá de Cruz das Almas Mandando um alô Para a Bully Ele é torcedor do Bahia E falou que hoje É 3 a 0 Só se for para o Barcelona A não ser que seja 3 a 1 Ainda dá tempo de corrigir Tô colado na TVE Somente ela nos proporciona Assistir a este jogo Torcendo para o meu Bahia Ali Barbosa em Tabuna Vendo o Dijama No cruzamento Bola na zaga Afasta Faz o corte Vitinho Puxa o contra-ataque Para o Barcelona 45 e meio Abre com o Almir Flávio Couto Em Ilha de Taparica Acompanhando Dizendo que é torcedor do Vitória Estou secando o Bahia O que foi que eu te falei A quantidade de torcedores Do Vitória Acompanhando a transmissão O Vitória que joga Contra o Vitória da Conquista No final de semana Com transmissão Da TVE Vai marcar a estreia De Ferreira Campeão baiano Com o Colo Colo Em 2006 No comando técnico Do Esporte Clube Em primeiro passo De Vitória da Conquista E você vai acompanhar Tudo aqui na tela da TVE Daniel 46 Ainda dá tempo hein Vamos lá Rodaiega Domina Abre com o Marcelo Cirino Os dois inverteram o posicionamento Chegada ali do Raí Vai pintar cruzamento na área O Raí Não levanta a cabeça Está olhando só para a bola Fica na dificuldade Ele para conseguir articular o jogo Estava parecendo o meu filho Andando de bicicleta Ele olha para baixo Em vez de olhar para frente Vem o Bahia Cruzamento Olha ajeitada Na hora da finalização Aparece a zaga Do Barcelona Para afastar Vamos caminhando Para os 47 minutos Danilo Deixa a grande área Para ajudar ali o Bahia Nesses instantes finais Dessa primeira etapa Dessa primeira etapa Passe mais à frente Tenta o domínio Rodaiega briga Daniel também Falta para o Bahia Falta que favorece a equipe Tricolor No finalzinho do primeiro tempo Falta Diga Juliana Mais um minuto Vamos até 48 Claro é O Emerson Ricardo Vai esperar A sequência dessa jogada Que você está acompanhando ali O momento Da falta cometida Pelo Almir Camisa 36 Da equipe do Barcelona Ainda detalhe para você Deixa aí Está pedindo dois na barreira Rodaiega E Djalma Ali na cobrança da falta Rodaiega já fez Um bonito gol Numa cobrança de falta Pela Copa do Nordeste Quem sabe Pode ser nesse lance Ele é bom na cobrança de falta Veja a perspectiva do goleiro ali Do fundo do gol O hábito está mandando o jogador do Bahia sair ali da frente 48 minutos Vem Rodaiega Na cobrança de falta Em cima na barreira Ele ergue o braço E determina o fim do primeiro tempo O árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade E olha A vaia do torcedor do Bahia Protesto do torcedor do Bahia Alguns sinalizando negativamente Aí você vê o semblante do William Aranhão Cara de poucos amigos Que me tricolou Vai para o vestiário insatisfeito Muito bem Estamos de volta com o Bahia Não 2022 Direto da Arena Fonte Nova Palco da Copa do Mundo Da Copa das Confederações em 2013 Copa do Mundo em 2014 Arena das Goleadas E que está presenciando a vitória parcial da equipe do Barcelona Vai vencendo por 1 a 0 o Bahia Situação que deve estar rendendo altos papos no vestiário tricolor E a gente vai acompanhar agora os melhores momentos desse primeiro tempo Que por enquanto Zero para o Bahia Um para o Barcelona Elton, por estar jogando em casa O Bahia tomou a iniciativa Mas não teve muita sorte, né? Esse lance mesmo do Rodaiega Pelo amor de Deus, Elton Esse foi o lance onde o Barcelona deu mais espaço No jogo inteiro E o Bahia não aproveitou Depois o time se compactou muito bem O Bahia não aproveitou O time recuado E a posse da bola Para poder abrir os espaços Para poder fazer tabela A gente está vendo muitas finalizações do Bahia no jogo Mas a gente está vendo O que está acontecendo na partida Porque o Barcelona foi mais eficiente Eu discordo do Luiz Otávio Quando ele disse que o Barcelona achou o gol Com uma jogada trabalhada O Almir foi além de fundo Tirou do lateral do Bahia o Jonathan O Jonathan não encurtou o espaço O Arnold com muita tranquilidade Recebeu a bola e finalizou O Barcelona faria esse jogo Todo mundo sabia que isso iria acontecer Seria um time que ia jogar com linhas baixas E ia tentar jogar no contra-ataque E é eficiente jogando assim Nos dois jogos anteriores Conseguiu vencer Conseguiu seis pontos Jogando assim Não era novidade para ninguém O Bahia sabia que o Barcelona Se estudou o adversário Imagino que sim Sabia que o Barcelona jogaria dessa forma Não conseguiu ter intensidade no ataque Para poder abrir espaço na defesa Não teve intensidade para recompor também Sofreu um gol de contra-ataque Onde o Arnold recebeu com muita liberdade Para finalizar Podemos dizer então que o Bahia Subestimou o Barcelona? Não acho que tenha subestimado Eu acho que a estratégia adotada Seria essa mesmo De ter mais a bola Mas na execução dessa estratégia O time deixou a desejar Foi um time com pouca intensidade E enfrentou um aniversário organizado Todo time bem organizado E eu sempre falo isso Time que tem jogador talentoso É um diferencial Mas não existe talento sem organização Um time organizado Sai na frente de qualquer outro time Que não tenha Que tenha talento Mas que seja desorganizado O Barcelona muito bem organizado Defensivamente E no seu contra-ataque Encaixou e acabou fazendo gol Acho que o Bahia não teve Organização suficiente Porque talento A gente nesse início de temporada Percebe que não tem Se não tem talento Precisa ter organização O Barcelona foi bem melhor Organizado e acabou vencendo O primeiro tempo Muito bem Vamos conferir agora A torcida de casa Assistindo pelo sinal digital Da TVE Em toda a Bahia A Demara de Camassari Nunca perdi uma transmissão Da TVE Campeonato Baiano 2022 Estou assistindo o meu Bahia E vou assistir o outro Nove e meia da noite TVE Campeonato Baiano Tudo a ver Aqui quem fala Augustuzinho da cidade de Leos A linda princesinha do sul E vai dar baça Pra cima dele Barça Estamos aqui Liga aí na TVE Bora na Bahia Minha porrê Daqui de São Marcos Assistindo a melhor programação Aqui Do futebol baiano Na TVE Show de bola Tchau Aqui a mamãe de Sara Marise Somos de Madre de Deus E Bahia Estamos ligadinha Na TVE Assistindo o jogo do Bahia Parabéns pela transmissão Maior cobertura da Bahia Todos os jogos E eu como torcedor do Vitória Não poderia deixar aqui secando Boa noite Bora Barcelona É, quando eu falo que O torcedor do Vitória Acompanha o jogo do Bahia Só pra secar O pessoal acha que é exagero De minha parte Beleza Vamos dar um pulinho No estádio Antônio Carneiro Lá em Alagoinhas Para as informações De Atlético e Unir Que vão se enfrentar daqui a pouco Com transmissão da TVE Narração do nosso Renan Peralva Comentários do nosso Elton Serra E a reportagem dele Juracir Santana Tá aqui Brilhando na tela pra gente Vou usar o termo agora Do nosso Raoni Chega mais Juracir Boa noite Boa noite Walter Boa noite Elton Boa noite pra você Que acompanha as emoções Do Bahia Não Na tela da TVE É isso mesmo Falamos ao vivo Diretamente de Alagoinhas Do estádio Carneirão Daqui a pouco teremos Atlético E Unir Que aí Vão fazer mais uma partida Dessa quinta rodada E a gente lembra né Passamos aí da segunda metade Do campeonato E quaisquer três pontos São essenciais Para uma equipe Seguir para a próxima fase O Atlético Vem de duas derrotas No campeonato baiano Começou muito bem o campeonato Com duas vitórias Só que está animado Por conta daquele triunfo Em cima do Bahia Um triunfo heróico E diz que vem pra vencer Afinal de contas Precisa Estar ali na quarta posição E deve ter algumas Poucas mudanças Em relação aos times As escalações anteriores Porque é um time Muito consistente Talvez Sobral No lugar de Lucas Deve ser um dos nomes E também claro A gente lembra aqui Que Paulinho Entra como titular Assim como entrou No jogo contra o Bahia Ele está ocupando A função Que é do Edson Ele está machucado Na equipe do Unirb Muito mistério Sobre a equipe Que vai entrar em campo Daqui a pouco Mas o que nós sabemos É a mudança No comando técnico O Oriol Santos Foi demitido E hoje quem comanda Interinamente A equipe do Unirb É Matheus Adonais Auxiliar técnico Daqui a pouco A bola continua rolando Na tela da TVE Muito bem Juraci Valeu E eu falei tanto do Raoni Porque eu usei um termo dele Brilhando aqui na tela E ele está chegando Para trazer as informações E as expectativas Do TVE Revista A partir do meio dia Com ele Raoni Oliveira Chega mais Raoni Boa noite minha gente Boa noite minha Bahia Uma ótima quarta-feira Para todos nós Quarta-feira especial Quarta do futebol Com rodada dupla Do campeonato baiano Olha o meu convite Vocês já sabem né Sempre de segunda A sexta-feira Tem o TVE Revista E almoçar Acompanha aqui Olha as principais notícias Da capital Do interior do estado Todo o processo De vacinação na Bahia Tudo o que acontece Nesse estado lindo De meu Deus Você acompanha No TVE Revista E claro né Toda a repercussão Desse jogaço De hoje Dessa rodada dupla Tem Bahia e Barcelona Tem Atlético e Unirme E tudo o que acontecer Hoje Amanhã Você confere no TVE Revista A partir do meio dia Estou te esperando tá Beleza Raoni Valeu então Encontro marcado Amanhã O meio dia TVE Revista Com o nosso Raoni Oliveira Jogadores do Bahia Linha Aquecimento Os que estão disponíveis Pelo técnico Guto Ferreiro Matheus Teixeira Douglas Borel Gustavo Henrique Patrick Luiz Henrique Ronaldo Marco Antônio Mugni E o Marcelo Rian Jogadores estão voltando E claro Ouvindo mais alguns Protestos Dos torcedores Que estão na bronca Mas ao que tu me indica Vai ter substituição É isso mesmo Juliana? Substituição tripla Aqui na equipe do Bahia Vou te passar já Olha só Tá entrando o Douglas Borel Camisa número 13 No lugar do Jonathan Camisa 12 2 Então um lateral por outro Vai entrar o camisa Número 15 O Patrick No lugar do 5 William Maranhão E por último Tá entrando O camisa número 18 Marco Antônio No lugar do camisa Número 7 Raí Pronto Três substituições Das 5 Aqui tem direito O técnico Guto Ferreira Faz o que a gente brinca Aqui no Futebolês Faz mudanças por atacado E aí Elton Serra Como muda Qual a postura O que muda no Bahia Com todas essas alterações Bom Primeiro é necessário Entender Como vai funcionar O meio campo do Bahia Novamente O time que não teve criatividade Coloca agora O Patrick Que joga um pouco mais atrás Uma espécie de primeiro volante Busca o jogo entre os zagueiros Não está acostumado A jogar um pouco mais adiantado Marco Antônio Talvez para dar mais intensidade Ele em relação Ao próprio Raí Nascimento Que não faz um bom início De temporada Pode ser um jogador Que se aproxime mais Do Rodalhega Tente abrir esse espaço É um jogador do drible Também da velocidade É o que o Bahia precisa Para tentar furar o bloqueio defensivo Do Barcelona E o Douglas Borel Entrando no jogo É muito natural Essa substituição Porque o Jonathan Fez o primeiro tempo Muito ruim Tomou um baile ali Do Kelbaiano E do Arnold No primeiro lance O Kelbaiano serviu O Arnold No segundo lance Você falou até Que o Kelbaiano Merecia o gol Mas ele Sambou para cima Ali do Jonathan E realmente A defesa do Bahia Pelo lado direito Não funcionou muito bem O Borel Claro É um jogador Mais avançado É um lateral Que tem uma vocação Mais ofensiva E é o que o Bahia Precisa nesse momento Já que está perdendo a partida Aí no detalhe Para você O técnico Guto Ferreira Está aí Com muita pressão Mas também vai ter Substituição Na equipe Do Barcelona Juliana Lisboa Justamente Walter Está entrando Número 21 O Dinda E quem está saindo É o camisa De número 7 O Guga Então Entrando O camisa De número 21 Dinda E saindo O camisa De número 7 Guga Vamos para as emoções Do seguro tempo O Bahia vai perdendo Por 1 a 0 E tem 45 minutos Fora os acréscimos Para buscar o empate A virada Está valendo o jogo Já está rolando Pelo gramado Maria Quitéria E a gente vai Para as emoções Dessa etapa final Desse jogo Importantíssimo Para as duas equipes O Barcelona subiu Na tabela Está ali entre os 4 melhores E vê o Bahia Preocupado Ali fora do G4 Precisando vencer Para voltar a briga Pela classificação Olha a chegada Olha a chegada do Barcelona No passe mal feito Ali do Resende Cruzamento Tom viu o desvio É esse canteio Para o Barcelona Aí o Vitinho No detalhe Para você Vitinho que esteve Na equipe do Atlético De Alagoinhas No ano passado É jogador Campeão Baiano Trazendo aí Toda a experiência E a responsabilidade Para a equipe Do Barcelona Aí você vê No detalhe A preocupação ali Do goleiro do Bahia Chegada com Cabeçada perigosa Ela se perde ali Pela linha de fundo Walter Houve a reclamação ali De um possível toque Do jogador do Bahia E quem tem a informação É a Juliana Lisboa Então Walter Eu fui tentar descobrir Qual foi o motivo Dessa substituição Do Guga E parece que foi Uma questão física mesmo Ele está aqui Reclamando de dores No tendão E está tendo Uma compressa de gelo Amarrada na perna Então foi uma questão física Aí a mudança Na equipe do Barcelona Diferente do Bahia Que fez opções De mudança de jogadores Para ver se melhora Taticamente Inclusive o Raí Que foi substituído Pelo Marco Antônio Fez muita movimentação Mas com pouca criatividade Isso acabou dificultando Olha o Bahia chegando Comperi Cruzamento rasteiro Chega a zaga É o Kaique Que não quer saber De brincadeira Cedeu Com arremesso manual Vamos Dinda Olha as costas Dinda Olha as costas Isso Boa Ben Ramires Vamos Dinda Vamos Dinda Passe mais a frente Jean Lucas Tenta o domínio Melhor para o Bahia Recuperação de bola Trabalhando tranquilamente Depois do passo Do Patrick Olha chegar na batida A defesa Do goleiro Dejaí Douglas Borel Já aparece Mostrando ali Serviço E criando Uma grande Oportunidade Com dois minutos E meio de jogo Acompanha na repetição E já fuzila O goleiro Dejaí E tenta aproveitar O rebote Não consegue Mais uma vez Para você Ver todos os detalhes Os três jogadores Que entraram Já fizeram Movimentação O passe do Patrick A movimentação Do Marco Antônio E a finalização Do Douglas Borel E os três Já sinalizam Para o nosso Elton Serra Onde é que eles vão atuar Ali sempre pela direita Fazendo aquele Triângulo Criativo Do lado do Tricolor Pelo menos é o que O torcedor espera Vem o Barcelona Vem o time do Bahia Bem postado Defensivamente Acaba tendo que Abrir o jogo Trazendo a bola Para o setor Lá para a linha Defensiva Dinda Na primeira participação Dele Passe mais a frente Vitinho Ergue a cabeça Encontra um espaço A tentativa Do Jean Luca Danilo Fernandes Reposição Rapidinho Esse detalhe Para você É o Marco Antônio De novo Acionando ali O Patrick Daniel Gira Tenta ver a melhor opção Pass curtinho Com o Patrick Abertura na direita Com o Douglas Borel O que finta Sacudiu a torcida Recebe Douglas Borel Com a marcação dupla Ficou difícil Para ele Mas ainda assim Valeu É aplaudido Pelo torcedor Elton E vai ser aplaudido Porque é um jogador Que procura mais o jogo É natural Que ele avance Um pouco mais O Djalma Fique Lateral esquerdo Funcionando até Com a linha de três Ou o próprio Patrick Funcionando ali Como um terceiro zagueiro Ele costuma fazer Essa função Jogar entre os zagueiros E aí essa linha de três Libera os dois laterais O Djalma por um lado E o Douglas Borel por outro E o Douglas Vai jogar do jeito Que ele sabe jogar Um pouco mais na frente Como você falou Valter Entrou o Marco Antônio Também por ali Incomoda um pouco mais O Arnold O Arnold teve tanta liberdade De jogar no primeiro tempo Que agora vai ter que se preocupar Com dois jogadores Que buscam essa tabela Que buscam drible Ainda é um time espaçado Ainda é um time Que não mostra certa organização Mas já mostra um pouco mais De intensidade Em relação ao primeiro tempo Que é o Baiano Tentou o domínio Foi deslocado Falta que favorece a equipe Do Barcelona Se estranha ali O que é o Baiano Com o resenho De camisa oito do Bahia Volta já cobrada Arnold Toca no meio Dinda Abre lá com o capitão Ramirez Vitinho Tem a passagem do Ramirez É o Miqués Que está no lance Ele parte para cima Do lateral esquerdo De Jaume Consegue um espaço Jean Luca Cruzamento rasteiro A bola bate nas pernas Do Luiz Otávio É escanteio Para a equipe do Barcelona Mandando um abraço Para o Janderson Em Castelo Branco O Augusto No bairro da Maçana Duba Na Cidade Baixa O Andrezinho Em Feira de Santana Juarez e Conceição da Feira Derivan Ferreira Em Araci Ali na região Do Cisal Iata Tavares Em Florianópolis Em Santa Catarina Acompanhando Todo mundo Acompanhando A transmissão Da TVE Seis minutos Se prepara Vitinho Para a cobrança Do escanteio Bola direto Para as mãos Do goleiro Danilo Fernandes Sai com Douglas Borel Passe mais à frente Marco Antônio Com liberdade Está vendo o Rodaíega Fechando Passe para o Rodaíega Era o Marcelo Cirino Que estava no lance E o Dejaí Dá um golpe De visão ali Para enganar O Marcelo Cirino O Marcelo Cirino Está na bronca Teria acontecido Um toque Do goleiro Dejaí Na saída de bola Vamos acompanhar Na repetição Só para tirar A dúvida Ali o passe Vamos ver se o Dejaí Não Não acho De tocar na bola não TVE A casa Do futebol Baiano Sete minutos Aí no detalhe Para você O zagueiro Henrique E a repetição Do lance Em que ele acabou Deslocando Com o braço esquerdo Braço direito O camisa 36 Almir Da equipe do Barcelona Barcelona Vai ganhando Por 1 a 0 Aí a gente está vendo A nossa Juliana Lisboa Ali no segundo plano Máscara Cabelo preso Porque venta muito Aí na Fonte Nova Aí para não ficar Cabelo todo Emaranhado Aquele ajuste Certo Providencial Ali Cobrança de falta Bola levantada Na área Sobe a zaga Luiz Otávio Soberano No espaço aéreo O último toque Foi de quem? O Danilo Fernandes Nem quis saber Aproveitando aqui Para Falar com o pessoal Tem uma pergunta Muito bacana Lauro Em Canarana Acompanhando a nossa Transmissão Walter e Elton Parabenizo pela transmissão TV é dando show Elton Será que os times Grandes da capital Não intimidam mais Os times do interior? Sou Bahia Mas gosto de ver Os times do interior Se destacarem no Baianão Depois desse ataque Nosso Elton Serra Responde A pergunta do Lauro Que está lá na cidade De Canarana Acompanhando a nossa Transmissão É depois das Últimas três finais Né Walter Bahia de Feira em 2019 Atlético em 2020 Os dois em 2021 Eles começaram A acreditar um pouco mais Claro que o Bahia Vitória também Começaram a colocar Equipe sub-23 Equipes alternativas Mas agora voltam Com equipes principais A disputar o campeonato Baiano E sofrem com as dificuldades Das equipes Que se preparam mais cedo Que encaram o campeonato Agora Buscando protagonismo Né? Faltava isso Às vezes Para as equipes do interior Né? Uma ou outra Que conseguia Entrar com esse pensamento Agora quase todas Entram Com esse protagonismo Com a tentativa De ser protagonista Num campeonato baiano E isso claro Que eleva também A competitividade Os times entram Não desrespeitando Né? Mas querendo competir De igual para igual De atacar De agredir E Bahia e Vitória Estão diminuindo Deixando diminuir Essa instância Né? Que existia Entre as equipes do interior E da capital Nos últimos anos Então Lauro Sua pergunta foi respondida Aqui pelo nosso Elton Serra O Marcos O Sostenes E o Luiz Fernando Estão ligados na TV Torcendo pelo Barcelona Acompanhando a nossa transmissão Pelas redes sociais Você pode Também fazer perguntas Iguais ao Lauro Que está lá em Canarana E vem o Bahia Rodaiega Deslocado com falta Ali pelo camisa 17 O Miqueias Rapidamente cobrada A falta a favor do Bahia E pelo WhatsApp Você também participa Com a gente da transmissão Estamos com nove minutos Vai se movimentando o Bahia Luiz Otávio Bola mais à frente Lançamento Douglas Morel Bota essa bola na área Que é que sai para fazer A intervenção Foi o goleiro Dejaí Já tenta ligar Rapidinho ali Segura Prende o jogo E sai na boa Almir Fica na reclamação ali De que teria Estaria em condição legal Aí você vê A segunda assistente A Daniela Coutinho Está ali acompanhando o jogo E a gente vai ver aqui Na hora do lançamento Um impedimento Um impedimento marcado A gente segue acompanhando o jogo A gente segue acompanhando o jogo Passe feito ali pelo Ramirez Almir Que é o baiano na quinta marcha Chegando na linha de fundo Vai pintar cruzamento Intervenção feita ali pelo camisa 8 O Rezende Douglas Borel Esse movimento Bahia do campo de defesa Olha a força Rodaiega Ali era o Marcelo Cirino Que estava no lance Rodaiega está centralizado Patrick Douglas Borel Marco Antônio Esse trio aí pode dar trabalho Nesse segundo tempo Vão trocando figurinhas Daniel se movimenta Preferência foi com Douglas Borel De novo o Patrick O time do Barcelona se fecha A linha defensiva participa ali Todos os jogadores no campo de ataque do Bahia Vão fazendo espaço ali Marcelo Cirino Rodaiega Fez o passe Chegada Com perigo Cruzamento Aparece a zaga E faz a intervenção Escanteio Você vê ali a responsabilidade do Marabá Max Marabá Camisa 4 do Barcelona E aí você fica na dúvida Se estava ou não o impedimento Escanteio cobrado Cabeçada Por cima do gol Tiro de meta para a equipe Do Barcelona E vamos ter uma substituição E quem traz a informação É Juliana Lisboa Isso mesmo Walter mudança aqui na equipe do Barcelona Está entrando o número 30 Cleitinho Ele que é meia E quem está saindo É o Almir Com camisa de número 36 Atacante É um detalhe para você A saída Do camisa 36 Foi duramente marcado ao longo do jogo E aí Para você acompanhar O Cleitinho Camisa 30 No lugar do 36 Almir Reposição de bola Que é o baiano Tentou ali o domínio Não conseguiu Cede o arremesso manual Já cobrado por Douglas Borel Aí você acompanha Na repetição Ou na sequência E no destaque Na imagem A substituição Danilo Espaça a bola ali Do campo de defesa Marco Antônio Daniel Bom passe Rodaiega Curtindo uma de ponta direita Cruzamento no capricho Subiu uma zaga O Miquel Estava ali Ligadão no lance É lateral que favorece A equipe Do Barcelona É um detalhe para você O Miquel Vitinho Dinda Ele que entrou no lugar Do Guga Que como disse A nossa Juliana Desboa Saiu Sentindo dores E foi preservado Ali pelo técnico Pelo auxiliar técnico O Wellington Ribeiro Tá Substituindo Paulo Salles Que foi suspenso Por causa De uma expulsão No último jogo Estamos chegando Aos 15 minutos Marco Antônio Pelo meio Daniel Pode abrir com o Uma possível marcação De pênalti E o árbitro Já sinalizou Que não houve Intenção Do jogador Do Barcelona Em cometer o pênalti Gleitinho Abre o jogo Lá na ponta Chegada Do Miquel Vai pintar Cruzamento Intervenção feita Ali no primeiro momento O rebote Continua Com a equipe Do Barcelona Dinda De fora da área Riscou o chute E a bola Se perde Pela linha de fundo Aí você está vendo O detalhe O Daniel Luiz Otávio O capitão Da equipe do Bahia Tem a aposta A bola Se manda Henrique Vacila Perde a bola Agradece O Barcelona Jogadores estão Pedindo a bola Desesperadamente Ali na frente E o Barcelona Prefere fazer Gastar o tempo Vai ganhando Por 1 a 0 Arnold O autor Do único gol Da partida Jogo paralisado Com falta Falta cometida Pelo Resende Walter E vamos ter mais uma Substituição Juliana Lisboa Justamente Está entrando Marcelo Rian Atacante Que marcou Na estreia do Bahia Do Baianão Com o número 20 E quem está saindo É o Marcelo Cirino Entre vaias E aplausos O camisa 11 Está deixando o campo Aqui na Fonte Nova Confirmando para você Torcedor Mais uma substituição Na equipe do Bahia Entrou Marcelo Rian Com o número 20 No lugar do Marcelo Cirino Antes disso O Barcelona Fez uma alteração Tirou o camisa 36 Exalmir Atacante Colocou Camisa 30 Cleitinho Substituição Feita Pela equipe do Barcelona Que tem uma cobrança De falta Aí na tela Para você A confirmação Da saída do Marcelo Cirino E a entrada do Marcelo Rian Um Marcelo pelo outro Vem o Barcelona Bola levantada na área Saiu Danilo Fernandes Segue zero Para o Bahia Um para o Barcelona Marco Antônio Pelo meio Patrick Lá na esquerda Com o Djalma Recebe de volta O camisa 15 Que entrou no intervalo Você viu Vem de novo o Bahia Daniel De novo o Patrick Inverte Inverte bem O jogo Para Douglas Asmorel na ponta direita Lateral parte para cima Tentou a jogada de efeito ali Na entrada da grande área Vem o Bahia A intenção foi ótima do Daniel Mas a bola Acabou caprichosamente não chegando Na verdade o Marcelo Rian Nem percebeu a intenção do Daniel E perdeu o tempo da bola Perdeu a chance de aproveitar Essa chegada do ataque Trigolou 18 minutos do segundo tempo Esse detalhe para você O camisa 8 Resende Patrick Daniel De novo Resende Marco Antônio Arriscou o chute Deixa ir TV A casa Do futebol Baiano De segunda a sexta-feira Às seis e meia da noite Cris Cambuí Traz um resumo Das principais notícias Do dia no estado No nosso TVE Notícias Sempre de segunda a sexta-feira Às seis e meia da noite Movimentação do Bahia Com o Resende Patrick Daniel A tentativa de passe Era para o Douglas Foi ao chão E vai sair o primeiro cartão do jogo O primeiro cartão do jogo Somente aos 19 minutos Do segundo tempo Você está acompanhando a repetição O lance Na chegada do Cleitinho Que entrou a poucos instantes Na partida Deslocando o Douglas Borel Boa chance Para o Bahia Você vê que o Djalma Já pegou a bola ali E disse É comigo Você está vendo o Cleitinho Que recebeu a advertência Cartão amarelo O primeiro cartão amarelo do jogo O primeiro tempo todo Passou sem Sem problemas Veja o semblante de preocupação Do lateral esquerdo do Bahia Do outro lado O Dejair Também preocupado Temos o Daniel Também na cobrança da falta De um lado é direto Para o gol Do outro Para jogar essa bola na área Vem a chute O chute direto Do Djalma Segue no lance O Bahia insiste O Barcelona Se defende E despacha a bola Da defesa De qualquer jeito Douglas Borel Daniel Luiz Otávio A informação Com nossa Juliana Lisboa Primeiro cartão amarelo Do jogo Para o Cleitinho E primeiro cartão amarelo Para o Cleitinho Nesse campeonato Ele que foi um dos poucos Poupados No último jogo Contra a Juazeirense Quando teve nove cartões amarelos Mais o vermelho De Paulo Salles Para a equipe do Barcelona Vem Rodaiega Pelo meio O Patrick chegou Tenta encontrar um espaço Podia ter devolvido Para o Rodaiega Que estava entrando Ali na grande área Aliás Liga-se passagem O Barcelona Nessa partida Apesar de estar Marcando muito Aí você está Acompanhando a repetição A defesa A chegada Do ataque do Bahia E o Arnold Aproveitando E o Dejaí Agora está precisando De atendimento médico É um contrassenso Parece um outro time Do Barcelona Porque se no outro jogo Foi um festival De cartão amarelo Nesse Só agora que saiu um Com poucas faltas Também Aquela coisa Walter Time sem intensidade No caso como o Bahia Tem jogado essa partida Você facilita A marcação também Não há aquele Aquela movimentação rápida Que confunde a defesa E que muitas vezes Você tem que matar A jogada com falta Então São poucas faltas Também na partida Mas a gente percebe Um Barcelona Que mantém a sua estrutura Em 4-4-2 O Cleitinho Caindo um pouco mais Para o lado esquerdo O Jean-Lucas Pela direita Com o Vitinho Funcionando como Segundo atacante A válvula de escape Pelo meio ali Para a bola chegar No que é o Baiano Não tem chegado Porque o Bahia Nesse segundo tempo Ocupa mais o campo de ataque Bem verdade Que fez isso no primeiro tempo Mas agora com um pouco Mais de intensidade A movimentação Do Marco Antônio A movimentação Do Douglas Morel O Marcelo Rian Entrando como Segundo atacante Ali também Mas falta um pouco O resto do time Entrar nessa sintonia Nessa intensidade Para o Bahia Tentar chegar ao empate Por enquanto O Barcelona Se comporta muito bem E o Dejaí É o destaque do time Nesse segundo tempo Já fez defesas importantes Pessoal participando Da transmissão Vamos chegando Aos 23 minutos O Bahia no ataque Tentativa do Marcelo Rian Por ali Você pelo WhatsApp Pode participar com a gente Mandando suas perguntas Mandando seu abraço Enfim Fazendo essa transmissão Ainda mais especial Com a sua participação Vitor Mascarenhas Do alto do Itaigara Mandando um abraço Para José Ribeiro Torcedor doente Do Bahia Não é torcedor doente Se fosse doente Não estava acompanhando o jogo Ele é torcedor sadio Dida Negrão Radialista de Serrinha Ligado na belíssima transmissão Da TVE Bahia Valeu Dida Obrigado pela companhia Tem também o Aroldo Azevedo E a família Na cidade de Itiúba Ligadão no Bahia Manda um alô Para o pessoal da cidade Valeu então Povo de Itiúba Essa galera linda Dessa cidade bacana Acompanhe na nossa transmissão Muito obrigado Vem o Bahia Tentativa da movimentação Do Marco Antônio Pula o Patrick no meio Rodaiega Tenta o domínio A zaga em cima Chega a defesa do Barcelona Para afastar Continua a pressão Tricolor Estamos chegando aos 24 minutos Daniel no meio Tenta enxergar melhor o jogo Patrick Recebe de volta o 10 Tem a movimentação Do Marcelo Rian Veja como o Barcelona Se defende Marco Antônio estava pedindo A preferência foi com Douglas Borel Na ponta direita Acabou se atrapalhando ali Perdeu tração Na hora de Partir para cima da bola O Bahia Para a felicidade O Douglas Borel Retomou a posse Daniel por elevação Para o Douglas Acabou o campo E o tiro de meta É para a equipe do Barcelona TVE A casa Do futebol Baiano Pessoal participando da nossa transmissão Tem o Adilson do Imbuí O Jorge de Cajazeiras 5 E tem o Alessandro Max Dizendo que imagem maravilhosa da transmissão da TVE Parabéns pelo grande trabalho Que resultado maravilhoso do Barça Mas o Bahia está em cima Cruzamento feito O que é que fecha Chegou o Rodaíega atrasado Vem o Barcelona Tenta sair do campo de defesa Bahia aperta Vai perdendo por 1 a 0 Esse resultado É terrível Para a equipe do Bahia Lembrando que o Bahia está fora do G4 Enquanto o Barcelona Com esse resultado Vai subindo na tabela de classificação E vai mirando já O topo da tabela Vitinho Esse é o capitão Ramírez Arnold Camaronês Que abriu o marcador Com um belíssimo chute No primeiro tempo A dupla de zaga Com o Kaique Max Marabá Vem o Bahia Daniel Patrick Se apresenta Marco Antônio Já liga rapidinho Com o Douglas Borel Olha que bom momento Para o Bahia Vai pintar cruzamento Bola levantada na área Deja e sai E faz a defesa De novo o Barcelona Dinda Entrou no lugar de Guga Que saiu com queixas De dores Foi preservado Olha o cruzamento Chegada do Cleitinho E o Barcelona Continua com aquela estratégia Elton Vai na boa Quando dá o espaço Ele chega ali Olha o susto Foi contra-atacando Sem ser incomodado Consegue ter espaço Para fazer essa jogada De contra-ataque Mas ao mesmo tempo Cansou também É um time que Não vai ficar o tempo todo atrás Sem a bola Vai ter que tentar recuperar a bola Para administrar Porque caiu a intensidade Se abriu um pouco mais Principalmente os jogadores Mais descansados do Bahia Encaixando também Esse jogo de velocidade Vai incomodar um pouco A defesa do Barcelona Mas suporta até agora A pressão Mas a gente percebe Que já cansou também Olha o chute E a bola se perde Pela linha de fundo TV A casa Do futebol Baiano Tem substituição Na equipe do Bahia Quem traz a informação É Juliana Lisboa Muito bem Walter Entrando Luiz Henrique Com a camisa de número 16 E quem está saindo É o Resende Com a camisa de número 8 Entra o Luiz Henrique Na equipe do Bahia Elton Lateral esquerdo de origem Mas que tem muito mais Vocação ofensiva Vai jogar como ponta Pelo lado esquerdo Cluto Ferreira já fez Essa dobra com o Djalma Também é uma sinalização De que o Bahia precisa De um jogador Para essa posição Um atacante de velocidade Ele já se posiciona ali Como meio aberto Pelo lado esquerdo Para tabelar com o Djalma E deixar o Marcelo Rian Como segundo atacante Ali ao lado Do Rodalheiro E o Patrick Nesse momento Como um único volante Vai você A chegada do Bahia Batida Dejair cai para fazer A defesa Elton pode complementar É porque o Daniel Ele vai continuar Sendo esse jogador Mais próximo Dos atacantes O Patrick Joga um pouco mais atrás Para ser esse primeiro volante É fruto também Da postura do Barcelona Abriu mão de ter Um pouco mais a bola É um time que joga De maneira reativa O Bahia com a posse da bola Vai ter que ocupar O campo de ataque Com mais gente Acaba tirando um volante Colocando Nesse momento Um lateral Fazendo função de ponta Vamos ver qual será O antídoto do Barcelona Que vai mudar também E tem substituição Na equipe do Barcelona Quem traz a informação É Juliana Lisboa Pois é Walter O jogo não para Muita modificação Aqui nessa reta final Quem está saindo É o camisa número 10 Vitinho Da equipe do Barcelona Ele que é meia E no lugar dele Está entrando Marcelo Pano Ele que é atacante Com a camisa de número 11 Mais uma alteração Feita pelo Assistente técnico Auxiliar técnico Wellington Ribeiro Está no lugar do Paulo Salles Como bem disse A nossa Juliana Na abertura da transmissão O Paulo Salles Foi expulso Do último jogo Do triunfo do Barcelona Sobre a Juazeirense Está sentindo muita dor Ali o Arnold O Maronês E a gente está acompanhando Aí o lance Tomara que ele não tenha Caído de mau jeito O médico Do Barcelona Já está ali Em cima do lance Acompanhando ali Assistindo ali O jogador E há um princípio De desentendimento Ali entre os jogadores Do Bahia Eu vi ali O Marco Antônio Discutindo Chega ali O capitão Ramírez Do Barcelona Para argumentar A gente aproveita Para mandar um abraço Para todo mundo Que está ligado com a gente Temerval em Santuário Antônio Jesus Osvaldo Andrade Em Jequié E a informação É prioridade Diga Juliana Olha só Está saindo o Arnold Camisa número 6 Da equipe do Barcelona Ele que está Se contorcendo de dor Está saindo aqui na maca Precisando de ajuda Para conseguir sair Acho que vai ter Alguma substituição Porque ele está com dificuldade Até para pisar no chão Por conta de dores E a gente viu aí Realmente um desentendimento Entre o Ramírez Camisa 8 Do Barcelona E o Marco Antônio Camisa número 18 Do Bahia Olha só O Barcelona Roubada de bola Ali do Kel Deslocamento Feito pelos zagueiros Sai o segundo Cartão amarelo do jogo Primeiro do Bahia Para Henrique O camisa 4 Tricolor Walter Pois não Juliana Pois é É amarelo Para o camisa 4 O Henrique Ele que está fazendo Sua estreia Na equipe do Bahia Também sua estreia Como profissional Ele que fez uma boa Copa São Paulo Foi comprado pelo Bahia E vai ficar no Tricolor de Aço Até 2023 Se destacou na Ponte Preta Enfrentou até o Atlético de Alagoinhas Na primeira fase da Copa do Brasil Da Copa São Paulo Vem o Barcelona Nessa cobrança de falta A bola vai ser colocada ali na área O chute direto para o gol Intervenção ali do Douglas Borel Briga de Jauma Só que é o Barcelona Que recupera a posse Oswaldo Andrade Em Jequié A Dalva Da Fazenda Formosa Em Feliz Santana O Jackson de Iambup Vendo o Barcelona Chegando com perigo Que é o Bahia na batida Já não está valendo mais Dada a indicação Da segunda assistente A Daniela Coutinho Anulando a jogada De ataque do Barcelona Eu vi o Kel Voltando De uma condição De impedimento Passe feito Na finalização Anulada a jogada De ataque do Barcelona Olha Temos audiência Na Argentina O Orlando está acompanhando E vai ouvir agora Nossa Juliana Lisboa Trazer a informação Só uma correção aqui Que a assessoria do Bahia Passou para mim Henrique Não foi comprado Pelo Bahia Acabou o contrato Com a Ponte Preta E ele foi adquirido De certa forma Pelo Bahia Sem custos Está certo então Estava na prateleira Disponível no mercado Vem o Kel Baiano Contra-ataque do Barcelona Pode abrir lá na ponta Preferiu trazer o jogo Para o meio Pode arriscar de fora da área O Gianluca E manda a bola para fora Torcedor do Bahia Torcedor tricolor Tudo sobre o esquadrão Está no aplicativo Sócio digital É de graça E passa os jogos Na internet Baixe no QR Code Que está no canto Da sua tela Vem o Bahia Marco Antônio Por elevação Para o Douglas Borel Ele Contra o Arnold Ramirez Limpou bem a jogada É abusado Ramirez Só que saiu mal Roda a Iega Interceptação feita ali Pelo Marco Antônio Toque de mão Do jogador Era o Kel Diga Juliana Só para falar um pouquinho Do técnico Guto Ferreira O técnico do Bahia Ele nem parece Que está perdendo o jogo Porque ele está realmente Muito tenso Mas não está gritando Com os jogadores E do lado de trás dele A torcida Pode completar Juliana Muito bem A torcida está aqui gritando Está reclamando Do técnico do Bahia Que não está fazendo Esse time jogar mais Ele está tenso Mas não está gritando Do jeito que a gente Imaginava Que ele poderia estar Perdendo esse jogo Em casa Aqui na Fonte Nova E a quem se deve isso Elton Talvez que já tenha Gritado demais Está faltando Está faltando Qualidade A gente percebe Que é um time Que está em formação Está começando a temporada Muitos jogadores ainda Adquirindo o ritmo De jogo Mas a gente percebe Até pelo banco de reservas Pelas opções da equipe Pelas variações Que não acontecem Pela falta de intensidade Que é um time Que tem muitas limitações Precisa melhorar muito Pensando na temporada Olha o cruzamento A chegada com perigo A intervenção do zagueiro Escanteio para a equipe do Bahia Dá tempo de completar Aí às vezes O técnico de tanto Já gritar Não funcionar Já poupa a voz Vai ter que fazer Outro tipo de mudança Vem a equipe do Bahia Na cobrança do escanteio A tentativa no rebote Ouviu o desvio É mais uma cobrança Para o esquadrão A expectativa do Roberto Oliveira Que está lá em Belém do Pará Acompanhando a gente Na nossa transmissão Valeu Roberto Obrigado pelo carinho Está vendo agora o Bahia Chegando mais uma vez Na cobrança do escanteio Vem Marco Antônio Bola na área Subiu de cabeça Último toque foi Do Luiz Otávio A bola se perde Pela linha de fundo E isso está acontecendo Veja que a gente está tendo A audiência do Roberto Oliveira E tantas outras pessoas Em Belém do Pará Por conta De uma parceria Entre a TVE da Bahia Com a TVE do Espírito Santo E a TV Cultura do Pará São emissoras Que assim como a TVE Na Bahia Transmitem Os campeonatos estaduais Apoiam o futebol em seus estados E temos essa parceria Com as duas emissoras públicas Promovendo o futebol Desses estados E levando o Campeonato Baiano Para outras terras Para outros públicos Muito obrigado pelo carinho A todo o povo paraense Que acompanha A transmissão Da TVE 36 minutos Barcelona faz o recuo de novo Ali para o setor defensivo Acionando o goleiro Dejaí E eu falei do Roberto Oliveira Que está lá em Belém Tem o Fábio Na Ilha Amarela E também o professor Celso Em Petrolina Daqui a pouquinho Rainan Peralva Já está aquecendo o gogó Vai trazer muitas emoções Em Atlético e o NIRB Daqui a pouquinho Às nove da noite Nove e meia da noite Falta em cima do Arnold Sente ali o ombro direito Outro que está ligado Na nossa transmissão O Alex Peixoto Torcedor do Vitória Está aí torcendo Pelo Barcelona de Ilhéus Galera acompanhando A nossa transmissão Bola mais à frente Barcelona vai brigando Por ali Tentando Recuperar a posse da bola Só que comete Falta de ataque Movimentação do Marco Antônio Ele contra o Arnold Acaba cometendo falta de ataque O camisa 18 Se aborrece o Marco Antônio Mas tem que ter calma E aí você vê o jogador camaronês Falou bonito no intervalo Para a nossa Juliana Lisboa A gente percebe lá de longe No sotaque da terra natal Vem o Bahia Marcelo Rian Sumidão Desde que entrou Luiz Henrique Vai trazendo o jogo lá para a ponta esquerda Tentativa Fez o break Ali O camisa 17 Miquelhas Tem a bola de novo no pé Frigo Bahia Insiste o tricolor Hábitro deu a vantagem Rodaíega Tocou no meio A devolução era para o Rodaíega E a bola se perde pela linha de fundo Você estudante Conta agora com a novidade para o seu aprendizado É a TV Educa Bahia Que oferece muito conhecimento 24 horas por dia Todos os dias da semana Ficou curioso? A sintonia é coladinha com a TVE Aprimore seus estudos E quanto mais o conhecimento é compartilhado Mais oportunidades a gente pode ter A TV Educa Bahia é para você Nas cidades onde você não tiver acesso pelo sinal coladinho com a TVE É só acessar EducaBahia.ba.gov.br Douglas Morel Aciona o zagueiro Henrique Capitão Luiz Otávio Tenta ver a melhor forma de distribuir essa bola Já vamos caminhando para os 40 minutos Luiz Henrique pelo meio O canhoto faz um passe curtinho com o Patrick Douglas Morel na direita De novo a participação do camisa 15 tricolor Barcelona todo fechado Dificultando ainda mais a vida do pouco criativo time do Bahia Vem de novo o Douglas Com o pé esquerdo Não é o forte dele Ainda assim consegue o cruzamento Miquel afasta parcialmente Completa o time do Barcelona Tentativa de saída ali do campo de defesa com o Cleitinho E o time ganha essa falta ali Para aliviar um pouco mais a pressão do tricolor Nesses instantes finais Vamos ter duas substituições na equipe do Barcelona Já já A nossa Juliana Vai trazer a informação Aos 40 minutos Vamos para as alterações Juliana Lisboa Vamos sim Walter Olha só Está entrando camisa Número 94 Zé Roberto Ele que é atacante E quem está saindo É o camisa de número 9 Que é o Baiano E também quem entrou Foi o camisa de número 2 Gustavo Rambo Ele estava inclusive Suspenso na partida anterior E quem está saindo É o camisa de número 22 Jean Lucas Que é atacante Muito bem Vem a equipe do Barcelona A saída do goleiro Danilo Fernandes E o jogo paralisado E o Barcelona agora vai fazer uma linha de 5 na defesa O Kaique O Max Marabá E agora com a companhia do Gustavo Rambo Os 3 zagueiros O Mikeias E o Arnold O Arnold Nesse segundo tempo Já tem sido mais defensivo Tem ido menos ao ataque Então Essa linha de 5 na defesa A entrada do Zé Roberto É para justamente Tentar segurar a bola lá na frente As bolas longas Principalmente Porque o Marcelo Pano Entrou também Para ser esse Jogador de contra-ataque Junto com o Cleitinho Zé Roberto fica isolado lá na frente Mas a postura Do Barcelona agora É igual A do jogo inteiro Mas com um jogador a mais Dentro dessa primeira linha defensiva Justamente para fechar os espaços do Bahia Que se atirou para o ataque E você está vendo O momento da reposição Sentiu ali O Dejair E ao que tudo indica Vai ter substituição A confirmação está vindo agora Pelo médico do Barcelona Só que aí tem um detalhe Dinda Zé Roberto Marcelo Pano Rambo E Cleitinho Já fez todas as alterações Elton Como é que vai ser agora? Eu sinalizei para você Na mesma hora O médico ali Pedindo substituição Mas já foram feitas 5 substituições Não tem como fazer a sexta não Ou Dejair segura Até o final Ou um jogador de linha Vai ter que ir para o gol E aí ele vai ter que ficar fora E o time do Barcelona Com um jogador a menos Já fez 5 substituições Não pode fazer a sexta O Fábio Almeida Em Camassari Está dizendo que o Bahia dele Vai virar O pessoal Acompanhando o jogo Direto de Boston Nos Estados Unidos O Thiago Lopes Ele que está brincando Inclusive dizendo que Com esse time Do jeito que está Já comecei os treinamentos Porque tem vaga para mim Hum Em que posição Thiago É muito triste Vendo um time de tradição E história Na situação dessa Professor Moreninho Na cidade de Valença Acompanhando Ele deve estar se referindo Ao Bahia Aí no detalhe para você O goleiro Lupitinha Mas ao que tudo indica O Dejair vai ter que Seguir no jogo Estou em Dias Dávila Acercando o Bahia Ligado na TV O Cláudio Calazães Em Dias Dávila E Jackson Gerro De seu Bida Está mandando Um abraço para o sogro Lá na cidade de Itacoara Na Bahia A gente agradece A participação de todo mundo Esse é o jogo De número 21 Do Baianão Uma média de dois jogos Por partida Por enquanto Esse só tem uma Mas um gol Até o final Pode ser que surja Mais um Douglas Borel Coloca a bola Lá na entrada Da grande área Quinto corte da zaga A participação ali A primeira participação Do Zé Roberto Ele pelo meio ali Tenta desarmar O Luiz Henrique Escapa bem O camisa 16 Tenta encontrar Um espaço ali Não deu certo O jogo está paralisado Estão pedindo Atendimento médico ali É o Patrick É o Patrick Walter Que está caído E aí você viu ali Foi uma batida no rosto E ao que tudo indica Pode ter ocorrido Uma fratura ali Na face Porque ele colocou A mão ali Muito preocupada Houve um choque Chega Juliana 5 de acréscimo Ok então Vamos até 50 Lembrando que a TVE Está escrevendo Uma importante página Na história Da televisão brasileira Transmitindo 46 Dos 51 jogos Do campeonato baiano É a única emissora Com tanta exibição Partidas De um torneio regional Pessoal participando Junto com a gente O Alessandro O Alexandro No Engenho Velho de Brotas O Rodrigo E Alagoinhas Esperando A transmissão De logo mais Com o nosso Rainan Peralva De Atlético de Alagoinhas E o NIRB Pessoal pedindo Para mandar um abraço Para o Barcelona Do bairro de São Caetano Vem o Bahia Nesses instantes finais O esquadrão É mais vontade Do que inspiração É mais transpiração Do que inspiração O João Mendes Em Terra Nova Torcedor do Vitória Está agradecendo Ao Barcelona E o pessoal São Caetano Pedindo para mandar Um abraço Para o Barcelona De lá O campeonato de Vaz É lá É fortíssimo Fábio Viana Também Participando Mandando um abraço Para a mãe dele Dona Ismeli Em Cajazeiras 10 Torcedora fanática O Marcos Nassif Mandando um abraço Para os amigos Que estão acompanhando A transmissão também Muita gente Ligada conosco São instantes finais Expectativa Muita tensão Jogadores do Bahia Preocupados Vão perdendo Dentro de casa Diante da torcida Um resultado Que não é agradável Em nenhum momento Para todos os jogadores Para a comissão técnica Que está muito pressionada A pressão já era grande No início do jogo Antes do jogo E fica ainda maior Nos instantes finais Luiz Otávio Capitão aciona Rodaíega Teve uma grande oportunidade No início do jogo Traz Rodaíega O jogo para o meio Tenta ver a melhor opção Colombiano Abre na ponta Com Douglas Borel De novo Devolução Para o Douglas Borel Foi Deslocado ali Pelo Cleitinho E aí cria um tumulto Ali entre os jogadores Dos dois times Você está vendo a repetição Ele dá o passe O Rodaíega devolve E na sequência Os dois jogadores Se enroscam ali O Cleitinho E o Douglas Borel Me pareceu falta Elton A imagem para mim Ficou inconclusiva E ficou a bronca Do Arnold ali Para o Borel Joga a bola Joga a bola Vem o Bahia Pelo meio Daniel Lançamento Marco Antônio Ele contra o Arnold E o Alessandro Matos Ali no lance Levantou Para fazer a indicação Da falta A favor do Bahia Dessa vez foi falta É o braço Nas costas O braço do Arnold Nas costas Do Marco Antônio Aí não foi uma disputa Ombro com ombro Olha aí Walter Replay Olha o braço Uma disputa de bola Ombro com ombro Há um deslocamento Do jogador Do Barcelona Nas costas Do Marco Antônio Jogador do Bahia Preocupação Para os jogadores Do Barcelona 48 minutos e meio Aí no detalhe Para você O jogador Você vê Bem o semblante De tensão Dos jogadores Do Bahia Se prepara Marco Antônio Para jogar essa bola Na área Um monte De jogador Do Bahia ali E a bola Na primeira trave Para fazer o corte O jogador do Barcelona De Jaume De fora da área No chutão E aí lembra bem Aquilo que o nosso Elton Falou A desorganização Do time E acaba contribuindo Vem o Barcelona No contra-ataque Passe feito Recebeu em condição Marcelo Pano A batida Na rede Pelo lado de fora Teve tudo O Barcelona Para fazer o segundo gol No finalzinho Da partida Acompanha Na repetição A chegada O Marcelo Pano Nem espera dominar A bola Já bate de primeira Na rede Pelo lado de fora Todos os detalhes Para você ver O Barcelona Levando perigo Nos instantes finais Vem o Bahia Rodaiega Abandona a posição De centroavante Serve ali o Djalma Luiz Henrique Rodaiega de novo Faz a finta Traz o jogo Para o meio Patrick Abre ali com Douglas Bonel Vai pintar cruzamento Bola na área Quem é que fecha Para fazer o corte Chega Dá um chutão Camaronez Despaixa de qualquer jeito O Bahia continua Na pressão Mas não há tempo Para mais nada Não há tempo Para mais nada Fim de jogo Na Fonte Nova Antes dos 50 minutos O árbitro Emerson Ricardo Andrade Termina A agonia Tricolor Dentro da Fonte Nova Derrota para o Barcelona A equipe Do Bahia Perde Um jogo Importantíssimo Diante da torcida No retorno da torcida Você acompanha O único gol do jogo Marcado pelo Camaronez Arnold No primeiro tempo Num passe Muito bem Dado pelo Camisa 9 Que é o baiano O único gol do jogo O único gol do jogo